A CIDADE NO BRASIL Aleluia a Deus Mas ainda vem Que a resposta vem do céu Que a última palavra Que me determina ainda é Deus Alguém diz só estou rai Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Aleluia a Deus A esperança para a flor importada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se em casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se o seu troco correu Ou sabendo o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a chegar Vai ser conflito o testemunho Que você irá contar Eu com amor encontrar Mas só o cheiro das águas E o que Deus vai chegar E o que Deus vai chegar E a resposta vem do céu E a última palavra O que Deus vai chegar E a próxima vez Ainda há esperança E a alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar A noite já está presente e vai voltar a brigar Vai viver tão bonito que o seu cunho E você irá cantar eu com a flor e bondada Mas ao cheiro das águas, Deus minha vida restaurará Restaurou meu sonho, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou a minha casa e toda noite a miré E hoje todos nós ouvimos com alegria E toda vez que eu escutava o que me deu Até tinha estrutura, mas veio uma mulher E me lembrava da promessa Trava-nos animar essa promessa E dizia que essa promessa me garantia Ainda esperança A árvore contada Novamente desesperada Ah, 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 ah Tchau.